Senhoras e senhores E a vida me parece Não ter galardão e desejo Que por vos saber vou lida Senhora de meu segredo Fico a pedir a vida Queira Deus que venha ser Quer a fortuna que seja Para mim desventurado O dia em que vos não veja Senhora de meu cuidado Fazei por vossa aventura Que meu viver seja ledo E dizei-me com brandura Queira Deus que venha ser E a vida me parece Perquè-se Amém.